Música Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, seja muito bem-vindo você que é novo aqui no canal Estamos voltando com mais uma gameplay de Green Guardians Aqui exatamente na caverna misteriosa, a gente parou o primeiro capítulo Se você ainda não assistiu, vou estar deixando para vocês no card no final do vídeo Se você é novo no canal, deixe se inscrever, estamos chegando aos meus inscritos Deixe seu like para não ver se você gostou da gameplay Então vamos partir Deixa eu trocar para Shinobu E vamos embora Lembrando que eu estou jogando aqui também para mim é inédito Eu não conheço também aqui essas coisas não Ih mano, acho que estou bem encrencado aqui, espero que o Ryze esteja bem Ah, deve ser alguma habilidade né Para poder salvar aquele NPC ali Jogando aqui com as garotas escandalosas Um corte só em P.E.K.K.K.E. é 3 Change Entendo que essas meninas gostam de falar né Galera até deixando os comentários aí, elas falam Não tem como acertar não, mano, essa área aqui é a área para Maia Não tem como acertar não, mano, essa área aqui é a área para Maia Estou aqui Beleza Ah Lembrando aí né, deixe nos comentários as impressões de vocês sobre o jogo né Tem galera aí reclamando né, pelo fato do jogo não ter mapa Deixa aí também o que vocês acham, se tá bom, se tá ruim, sem o mapa, quer dizer, sem o mapa né Deixa aí a impressão de vocês Como eu tinha respondido aí um pessoal da comunidade Esse jogo aí tá se baseando tipo nos Castilevanas antigos né Que você Assim como iniciava a fase, mostrava todo o percurso né, que tinha E aí você tinha que, de certa forma, gravar né Para poder Depois fazer os caminhos que são Aleatórios Tá meio estranho isso aqui, deixa eu voltar aqui pra cá Não sei se eu não tô deixando Opa, tô deixando a morte ali Pode ficar lá Não dá pra gente não Oh, eu soltei o Ah é, eu tô com habilidade, ó Esqueci Chega Campo de força aqui né Já que a Shinobu não tá muito bem nessa área aqui não né Vai ficar bem agora Oh, também tá com a Com a outra super weapon No escape, agora sim Caramba Deixa eu trocar aqui Caraca, apetei o canho errado Tô cheio da marola, irmão Era pra atacar o Tô falando É, pô Assim, agora que foi Olha que dificuldade né Vamos embora, Shinobu Que hoje aqui o Guerreiro tá meio atrapalhado My way Né Não é sacana não né E alá Caraca, quase pegou hein Foi na sorte essa Deixa eu pensar aqui O que que eu posso fazer My way Isso Estou chegando Aí, eu já consegui ter uma Uma ideia boa Orgulho Orgulhos Ah, orgulho da direta né Ah, tá É o outro caminho né No caso Acho que com o guarda-chuva Que elas pegam Daria pra passar ali Oh, cheio Oh, cheio Hã? Schnobu E o medo de cair Oh, salvei É, vai se esconder Vai se esconder Que até eu tô assustado aqui Com essas plataformas Minha mão tá suando Mano Cheio de medo de cair Quase Quase Vambora Antes que ela me veja Hã Chup Chup Orgulhos Vamos embora É, tô indo bem Flyway E desce Cara, esse aqui Nada Nada Deixa eu ver Se é a bomba É Ah, não tenho mais Beleza Caraca, mano Bafos gelados Dragão de gelo Ih, tá escorregando aqui Hã? Ah, da onde ele Baforou Né Beleza Oh, nosso primeiro O Shack O navio pirata Caralho Que um navio Que lança Boa Por causa do negócio Mano Sacanagem Do dragão Escorreguei É, agora fodeu Caralho Vamos embora Caraca, dei sorte Hein Good to go Vambora Olha a bomba Caramba, essa área aqui Tá um pouco complicado Mas ainda bem Que dá pra salvar Né Eita Mais fodido Shinobu Caramba Ah, o granado não É, é só apertar um botão Não precisa segurar o O bagulho não Só que quando tiver mais arma Aí deve fazer necessário Né, apertar o botão Mas por enquanto Quer dizer, segurar Por enquanto só apertar Tá indo Caramba, eu tô Tô enrolado até pra falar Isso é pra você Tô tão nervoso Que eu nem cheguei Se tem paredes quebráveis Isso é pra você Errei Mais um refresco Olha o dragão Caluseiro Estou aqui É, deixa eu me carregar Aqui, né Tô indo devagar Porque eu tô com medo Né Caramba Caramba Ah Só Ah, mas não tirou sangue Não, ele só congelou Mas agora tirou Acho que isso Ele congela Pra poder te derrubar Né, deve ser isso Caramba Caramba Foi na hora Foi parada de emergência A gente tava indo pra morte Mano Esse dragão tá nas situações Mais canalhas possíveis Fica aí, mano Mais um cheque Um caminho pra lá Que eu não fui, né Tá, deixa eu trocar pra Maya Que a Maya que tem menos sangue Então deixa eu deixar ela no Cheio Seu canalha Porra, pegou, mano Caraca, mano Espíritos piratas Caralho E pega, mano Baixa a Maya Ou seja Essa fase não tá muito boa Pra Shinobu mesmo, não Ah Tá, calma Nessa hora Ela pode rastejar Fumando alguma coisa Shinobu Uh Refrescou O negócio tá feio O negócio tá feio, mano Cuide esse aqui Ah, dá pra destruir Então você não é de nada Reloaded Por cima e por baixo Tem um sangue bom Naquele Levou uma boa dose De bala Ah, no final Voltei ao 100% Até que enfim Uma plataforma Ah, esse dragão de novo Canário Desce Desce Oh, Rula Morreu Ah, já peguei o cara lá, já adiantei Será que vai vir aquelas bombas de novo? Porra! Acabando, tá acabando, nem sub-weapons Estou indo para carregar Ufa! Acho que é mestre, hein? Aí está a menina Temos uma ótima formação aqui, mercadora E aí, nada? Achei que me vendeu alguma coisa Agradeço Comprei nada É doida Hummm Hummm Ah não, mano, com plataforma não Aí vai atrapalhar Estou até com a mão suando Quando vai em plataforma assim Caraca, mano, cavaleiro fantasma Um cavaleiro demoníaco, essa com certeza vai ser uma luta difícil É parecido com um coelho de antes Deve ser outra luna Hummm Então teremos que salvá-la imediatamente O problema é se ele der um ataque e jogar a gente lá embaixo E aí lascou Fique calmo Eu sei, eu sei, vamos acabar com isso como sempre fazemos Vamos Vamos lá Primeiro de tudo, sair de pé Mãe Mãe Ó, falei? Na primeira, mano Já me derrubou Não conheci o gol Ah, será que dá para dar uma resgatada nela? Vamos lá Ela está ali Só perde a vida se você morrer com os dois, né? Então, enquanto isso O problema é que ele vai vir direto, né? Vamos ver se ele vai dar tempo de ressuscitar Tá, beleza Segura aqui para cortar Segura aqui para cortar Não corta não Vai, 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 vai Oh Valendo Oh Rápido 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 Lasers! Caraca, laser d'água, mano. Caraca, era cagada! Bombas! Caraca, mano. Ah, pegou, mano. Era pra ter trocado, mano. Ah, é impressão minha? Ah, é impressão minha ou o sangue dele permanece do mesmo jeito? Deixa eu ver. Ela vai falar tudo de novo. Ah, cavaleiro. Eu tô mapeando tudo de louco já, hein. Cuidado, hein. Vamos, 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 vamos. Deixa eu dar o pulão, tentar ressuscitar rapidamente. Ai! Ah lá, perdeu um pouquinho mesmo. Não dá tempo, não. Sempre a mesma coisa. Caraca, tomei uma navalha. Fiquei olhando pro tempo. Vou dar um escudo. Olha o laser. Já tô ligado. Laser aqui, já tô ligado. Guarda só pega embaixo. Caraca. Caraca, fui carregar pra quê, mano? É, cara. É que eu não tô pensando. Calma aí. Shinobu. Ficar com o Shikigami. Mas dá o sangue toda hora. Dessa vez eu vou com mais calma. O que que apareceu aqui? Lutar enterrando instável é arriscado. Uso grow de papel demais. Pode evitar que caia em momentos inoportunos. É um bom conselho, né? Não havia pensado nisso, né? Vamos ver. Mas a questão é eu caio? É, pode ser. Pegou o papel, posso me ajudar. E eu não pensei nisso. Então na hora que ele for soltar aqueles... Aquelas... Aquelas magiazinha que me persegue. Ai eu vou usar o... O barquinho de papel. Agora eu já sei. Vou com calma. Bora. Rapidamente. Good to go. Shinobu. Agora vem um laser. Enquanto isso eu carrego. Ah, eu tenho um pincel também. Let's do this. Haha. Haha. Na hora do... Do bagulho. Agora eu pensei. Haha. No dodging this. Hã? Ha, garoto. O que que é a pra... Porra, esqueci a navalha. O que que é a prática, hein? Carrega essa bagaça aí. Maia! Me ajude para não morrer. Lasers! Neta. Ta quase, ta quase. Morreu. Maia! Antes que aconteça alguma coisa aqui. Ó. E agora? Fugiu. Congelou. Será que é laser? Vou ficar aqui. Caralho. É bomba assim. Deve cair alguma nele, né? Ai! Laser! O que que é isso? Ia lá, mano. É duas vezes. Eu nem me liguei. O chão congelou. Au! Caraca! Roubadaço, mano. Por isso que dá vai e volta. A gente vai ficar uns dois anos aqui para matar ele. Do jeito que tá. Não, mas eu tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. Mais uns... Uns dois anos aqui de jogo eu consigo. Hehehe. Caraca! É duas barras. Eu achei que ele ia dar aquele ataque que morre, né? De uma vez. O último suspiro. Mas não foi, não. Então, beleza. Beleza. Ah, ficou com pouca barra de sangue. Vai vir a mesma coisa. Passar navalha. Isso. Agora eu ressuscito rapidamente. Shinobu. Ganhou energia. Então, a primeira fase é só tomar cuidado para não cair na água, né? Depois a água vai estar congelada. Veja! Vem! 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 Corre! 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 Vir! Hoje vem a hora do gelo. Já vou ficar tirando. Vem! Vem! Reloação! Vem! Não escova! Vem! Não dá não, mano Vai com o Shinobu mesmo Olha o laser Agora vai vir um Fogarelo Já entendi, tá quase, tá quase Balas Ih, mano, ele tá dando cortada Pô, não acredito que vai voltar de novo Maya Ai, te embora, rapaz Pô, deu trabalho, mano Mas eu não perdi minha vida, não Toda hora eu ressuscitava Ok Legal Mais uma salva, né Porque ela me dará dessa vez Hã? O que eu andei fazendo? Besteira, né? Akira, eu não esperava que fosse você Que tivesse se fundido Ah, passou muito rápido Você conhece ela? Esta é Akira Rebuki Nós nos conhecemos pessoalmente Mas eu sei quem ela é Tem que ler voado, mano Ela é uma das minhas heroínas Na turma do último ano As pessoas a chamam de salvadora de alguma coisa Meu nome é Shinobu Que me come exame Estou no segundo ano E esta é minha irmã mais nova, Maya Prazer em conhecê-las Acendo com a cabeça Ok Ah, não sei se entendi muito bem Mas vocês me salvaram, não é? Sim, queremos recompensa Ah, nada mais patético Do que a salvadora das alunas Ter que ser salva Não dei motivo para ficar chateada É o nosso trabalho Cuidar de situações como essa Como somos caçadoras de demônios profissionais Caçadoras de demônios? Está me dizendo que fui possuída por um demônio? Exatamente Entendeu rápido Você faz jus ao seu nome Então é perfeitamente possível Que outras garotas Tenham sido possuídas como eu, certo? Sim É por isso que nós Então porque estou perdendo tempo Jogando conversa fora Tenho que salvá-las? Pegue isso Obrigadinho por me salvar Arma secundária obtida Dinamite anti-demônio Tá E pinguim A gente se vê depois Qual é dessa parada? Não se esforce demais E lá vai ela Tá, vamos ver aqui Consuma 4 pontos de arma Para preparar uma dinamite anti-demônio Altamente destrutiva Embora seu mecanismo de temporização Pareça complicado de usar Acertar um ataque Fará com que exploda imediatamente Tá, então deixa eu trocar aqui Tá, você é o pinguim, né? Deixa eu trocar pra Shinobu Ready to go Ready to go Tá, tem o tempo, né? Ah, mas eu tenho que cortar com a Maia Não dá pra cortar com a Shinobu, não E o dela É o pinguim Consuma 4 pontos de arma Para chamar um pinguim Na frente de Maia Congelando todos os demônios próximos Demônios congelados Receberão uma quantidade Significativa de dano Tá, demônios congelados Também podem ser usados Com plataformas Permitindo que você salte Para áreas fora de alcance Legal, então o que acontece? Provavelmente a gente vai conseguir Salvar aquele NPC do começo, né? Que tava lá com aquele demônio de fogo, né? Com esse Ah, ela congelou, mano O quadro Da onde ela pegou Ela congelou Aqui, só pra testar Ela congelou E deu pra subir, ó Sim, se eu jogar no canto Não, no canto não adianta nada Ela tem que jogar alguma coisa Pra congelar Na medida, né? Tá, beleza Já entendi Deixa eu trocar aqui Pra não acontecer igual A do da gameplay anterior Que aí eu fico Deixando as armas básicas Não sei se ainda é uma boa ideia Voltar Né, Preston? Porque aqui tem a opção De você voltar Para as outras fases Vamos prosseguir mais uma, né? Talvez na próxima A gente volte, né? Vamos continuar subindo o castelo Pátio Ok Dá pra ver as chamas da paixão Por justiça exalando de Akira Nós podemos aprender com ela Mas ela não é muito boa em ouvir Igual a você Hum É verdade Oi, você disse alguma coisa? Não, nada não Vamos indo Ok Tá Beleza, galera Então vamos fazer por etapa, né? Fiz essa fase A próxima, então O próximo vídeo A gente continua Destrinchar esse pátio aí Até porque o mestre Como vocês viram, né? A gente morre e volta Morre e volta, né? Se não conhecer Então é isso aí, né? Espero que estejam gostando do jogo, né? Deixa aí suas impressões Se vocês gostam dela Gritando o tempo todo, né? Se gosta desse mecanismo Sem mapa, né? Eu quero saber aí Das impressões de vocês, né? Se inscreve no canal Estamos chegando a 2 mil inscritos Deixa o like se você está aqui até agora A gente se vê então no próximo vídeo Valeu!